Não me interessa propriamente apanhar o vestido da noiva, o blazer do noivo. Eu quero ter uma imagem que me diga alguma coisa. Que aquele olhar, que aquele sorriso, que aquilo as lágrimas são sinceras. No fundo de contas nós depois devemos é ser o match certo para o nosso clima de final. E ele depois sim confiar nas nossas decisões. Há uns que se calhar podem gostar de um registro mais fine art e mais clean. E outros podem gostar de um registro se calhar muito mais freestyle que é por exemplo o meu gênero. O dia do casamento são as duas pessoas que lá estão. E é toda a experiência de vida e a bagagem que eles já trazem para esse dia. Há clientes que mudaram a minha visão completamente sobre a vida em muitos pontos que eu acho que não hoje são lucrais. Portanto, eu acho que a área dos casamentos é maior e altamente. Quando o pessoal às vezes desdenha um bocado dos casamentos. Isso pelo menos é a parte que eu valorizo verdadeiramente nos casamentos. E é isso que eu vou atrás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.